Até 30 de setembro, o imposto sobre produtos industrializados, sobre móveis e laminados, será reduzido a zero. A ideia com a queda do IPI é incentivar o setor e estimular a economia. Nesta fábrica de móveis, em Brasília, dez empregados trabalham produzindo armários para quarto, cozinha, escritório e móveis para sala. É uma fábrica pequena, trabalha para poucos clientes e, de acordo com o gerente, nos dois últimos meses, os pedidos caíram pela metade. Realmente, junho e julho não atenderam as expectativas com relação às vendas. Foram muito poucas e, realmente, quase não supriram as necessidades da fábrica. Realmente, muito fraco. Agora, a alíquota zero de imposto sobre produtos industrializados para painéis de madeira, laminados e PVC para móveis, trouxe alívio e um incentivo para Adriano. A isenção é válida até 30 de setembro. A expectativa são as melhores, até porque a gente precisa vender e oferecer um preço melhor para o nosso cliente. Então, comprando, adquirindo materiais mais em conta, será quase que uma parceria aí, né? A medida anunciada pelo governo é para estimular a economia e diminuir o risco de contaminação da crise internacional. Benefícios dessa natureza têm que ser necessariamente por prazo limitado. E devem ser fixados em função de metas bem definidas, que requerem um acompanhamento, um controle por parte do governo e, sobretudo, a certeza de que o benefício se estenderá, chegará ao consumidor. A expectativa também é contribuir para manter os empregos que hoje existem no setor. Com isso, o governo abre mão de ter mais de 116 milhões de reais nos cofres públicos.